Fiquei chorando de saudade Mais dor e dor e ter um olhar e não me nadar E me ester na guia e eu perdi Então pessoal, tudo bem? Sandro Reis Se você quer aprender esse solo, já clica na descrição Aqui eu vou deixar o link do canal do Gustavo Silva Ele tem um vídeo que ele ensina a fazer esse solo Ele põe a tablatura, ele toca Esse vídeo na verdade é até para agradecer, mandar um abraço para o Gustavo Silva O que acontece? Eu vou tentar ser rápido para o vídeo não ficar longo Esse Gustavo Silva é um cara que eu sigo ele no Instagram E sou inscrito no canal dele há muito tempo E eu acho ele um cara muito bacana Ele toca muito, ele tem uma pegada sensacional O timbre dele é único E ele tira solos de ouvido e passa para o pessoal Tem muitos solos que ele põe disponível no canal Às vezes, por exemplo, ele faz lá os 10 do novo som, um exemplo E aí ele vende aquele pacote com guitar pro, com backtrack Inclusive essa backtrack que eu toquei não foi ele que fez Ele mandou esse solo para mim pelo Instagram Mas ele disponibilizou para outras pessoas também Mas eu quero agradecer, enfim Eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo E indicar você também, porque eu acho que é legal De repente você, eu conheço, tem clientes meus aqui que não conhecem ele Então o que acontece? Ele tira solo, ele tem um preço muito barato E como eu estava falando, vamos supor, ele tirou os 10 lá do novo som Ele vende o pacote, dê em conta Ou vende um, separado Ou então, se você quiser aguardar Ele vai postando cada aula no canal Toda semana ele posta uma videoaula Ele é um cara que hoje, dia 31 de agosto de 2020 Ele tem quase 100 mil inscritos no canal dele Ele tem quase 12 mil seguidores no Instagram Inclusive o Kiko do Roupa Nova começou a seguir essa semana Deus abençoe Achei muito bacana E ele é um cara que te responde Se você for olhar lá no canal dele Ele tem sempre, tem sempre uma resposta dele Então é um cara que consegue Além de ter esse canal enorme Pelo menos pra mim é um canal enorme Ele tem essa disponibilidade de responder o pessoal Uma vez eu perguntei o que ele estava usando na guitarra Quer dizer, não foi nenhuma coisa de interesse dele Foi de interesse meu E ele foi lá e me respondeu E respondeu rápido Inclusive, se eu não tenho te respondido aqui no canal Você me perdoa, às vezes não chega notificação pra mim Um dia desses aí eu fui olhar um vídeo meu lá E tinha umas 5 ou 6 pessoas perguntando algo De 2 meses, de 2 anos atrás Me perdoa, eu não respondi porque Realmente há algumas situações Não sei porque a notificação não chega pra mim Tá bom? Então esse vídeo é mais pra agradecer esse brother aí E te indicar o canal dele Se você gosta de solo Se você quer tirar solo de ouvido e não tá conseguindo Ele é o cara que vai resolver isso pra você Fora as vídeo-aula que tem gratuita no canal dele Tá bom gente? É isso aí, no mais Fique com Deus Deus abençoe Se inscreve aí no canal Tem muita coisa bacana vindo por aí Eu tô pretendendo fazer uma série de vídeos curtos E com a melhor explicação possível Com os vídeos mais objetivos Embora eu creio que eu sou objetivo nos vídeos Mas eu quero tentar fazer alguma coisa mais objetiva ainda Mais rápida e melhor explicada possível Tá bom pessoal? É isso aí, Deus abençoe Fiquem com Deus Abraço